O aumento de chuvas na Amazônia e a redução dos focos de incêndio devem vir com o fenômeno Laninha, mas só daqui a um mês. O fenômeno está na fase de neutralidade e deve começar a atuar no final de setembro e início de outubro. Enquanto isso, o governo federal anunciou um plano de ação nas áreas mais atingidas pelas queimadas, em parceria com os estados que integram a região amazônica. 21 municípios concentram metade dos incêndios na Amazônia Legal. O plano abrange três áreas prioritárias. As regiões entre Porto Velho, em Rondônia, e o Maitá, no Amazonas, ao longo da BR-319. A região de Apuí, no Amazonas, por onde passa a BR-230, a Transamazônica. E a região de Novo Progresso, no oeste do Pará, ao largo da BR-163. Nessas localidades, serão instaladas bases de órgãos federais, como IBAMA, FUNAI, INCRA, além da Polícia Federal, Polícias Estaduais e outras agências dos estados e das prefeituras das cidades. 60% da queima vegetal atingem áreas de preservação e conservação da União. Os outros 40% estão em áreas de responsabilidade de estados e municípios. O governo federal articula a proibição de novas queimadas com os estados envolvidos, porque nem todos o fizeram. Atualmente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 1.400 brigadistas combatem o fogo em 360 frentes de contenção.